Vai acontecer nesse sábado um mega evento aqui em Piracicaba, no Engenho Central. É o Adote Pet Mega Evento. E claro, a Alessandra tá aí pra convidar todo mundo e a gente espera você lá. Olá Neto, tudo bem? Tudo bem pessoal? Eu tô aqui ó, pra convidar vocês pro mega evento Adote Pet. Aqui no Engenho, eu tô no local, a nossa tenda, onde vai acontecer o Adote Pet Mega Evento nesse sábado agora, a partir das 9 horas. A gente vai ter mais de 40 filhotes pra adoção, como vocês estão vendo, fã de truques, brinquedo pras crianças. A gente vai ter vacinação de raiva pros animais, vacinação V8, vacinação tríplice pros gatos. Pessoal da Faculdade de Medicina, da Veterinária, da Uninep, que vão estar aqui com veterinários pra fazer consultas de inspeção dos seus bichinhos. A gente vai ter o pessoal do Setor de Direito Animal também aqui reunido pra falar sobre crime de maus tratos. Vai ser um grande evento o dia todo. Vai ter brinquedo pras crianças, vão ter personagens da Patrulha Canina. A gente tá montando uma estrutura maravilhosa. Nós estamos aqui junto ao pessoal da CIMAP, que está nos ajudando nessa organização desse mega evento. O que a gente precisa é doar esses mais de 40 filhotes de cães e gatos que estão à espera de um lar. Então, sábado, vocês já têm onde ir, hein, pessoal? A partir das 9 horas aqui no Engenho Central. A entrada pode ser pela Ponte Pêncil ou pela Rua do Mirante. Tá bom? Espero vocês. Valeu, Alessandra! Será sábado agora, dia 29 de julho, das 9 horas, hein? Olha que legal. Das 9 às 16 horas, o Engenho vai se transformar. Ó, é muito legal, gente, porque amanhã eu vou estar fazendo a cobertura também. E é muito legal porque é uma proposta que está acontecendo a primeira vez numa cidade, né, que não é uma capital. Pra vocês terem uma ideia, hein? Pra vocês terem uma ideia. É a primeira vez que acontece isso no nosso país. Então, pra você que está nos assistindo, será sábado. Vá lá, vá ver o que vai acontecer no Engenho. E, claro, a Alessandra articulando aí com muitos apoiadores essa doação linda, né, de animais. Nós estaremos lá, estaremos lá com toda certeza. Valeu, Alessandra! Obrigado, viu? Tchau, tchau, tchau!